Atenção, vai começar, um show de luz, energia, versatilidade, é na sola da bota, é na palma da mão. Êtimo sertanejo de alto nível, a partir de agora você vai entrar em movimento constante. Estão chegando eles, os comandantes da alegria, carisma, conquistando o público por onde passa, fazendo a festa, com o show, diversificado. Com vocês, João Neto e Leonardo.